Já, ainda mais saltações espirituais para todos que padecem essas tribulações Ainda vocês sabem quem é, o vosso irmão verdadeiro do coração Na chuva, pro! Mana Josefina, está graduando Em nome de Jesus, está agradecendo Mana Josefina, está graduando Em nome de Jesus, está agradecendo A infancia desta mana está orando Vigianto, jejuando em nome de Jesus O dia de hoje esta mana está subindo A sua carreira, em nome de Jesus Participante das igrejas, pastores Estão aqui, o dia de hoje Mãe Pedro, Mãe Casita Mãe Simão, Mãe Francisco Mãe Tomás Mãe Focas São pastores Mãe Piame Mãe Elson Mãe Graça Mãe Dominga Familiares Familiares Tu tribo Participantes Estão aqui O dia de hoje Estela Filha do Zanque Mãe Piata Ernestina Mãe Pai Paz Mãe Ana Mãe André Mãe Jopi Mãe Pascuali Mãe Tiolito Mãe Lucia Mãe Amica Mãe Fibi Mãe Sito Mãe Teresa Mãe Amanda Mãe Felicina Mãe Mãe Nortini Mãe Mãe Lorito Mãe Juliana Mãe Marta Coleca Laia Regina Lista Coleca Ana Coleca Ruquinha Coleca Dimotinho Baltazar Coleca Afonso Diretor Raúl Nanyuku Chefe de Nanyuku Estão aqui Arthur Chefe de Alteia E Jai E a Juma Também traem muito Mana Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Mana Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Ainda mais ela manda cumprimentos Para os seus docentes Mapiro Todor Da Química Doutor Belém Doutor da Química Doutor Princeiro Doutor da Química E Doutor Jante Doutor da Química Rapaz, ia me ser corda ainda mais Doutor da Química Doutor da Química Doutor da Química Doutor do Mana Josefina Mãe Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Mana Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Mãe Josefina Josefina Passa Nascida em Capo Talgado No distrito de Metumpe Natural de Metumpe Pai Passa E de Piada Tupim Família camponesa A biografia desta mana foi assim Em 1978 Entrou na escola 24 de março Em Metumpe Onde frequentou a primeira A quarta classe Em 1983 Entrou na escola secundária da prelimo Na província de Nambula No distrito de Ribaui Onde concluiu a sua quinta e sexta classe Em 2000 Fez a sétima classe Em moeda Na província de Cabo Delgado Em 2001 Entrou numa formação Dos professores primários Em Montepuês Na província de Cabo Delgado Com sétima classe Mais três anos Na formação Em 2008 Numa formação Psicopedagógica Com décima classe Mais dois anos Na formação E tendo graduado Em 2011 Em 2012 Entrou na UB E terminou em 2017 Defendeu 17 a 12 2018 E foi no dia 12 de 8 Para 2019 Ontem recebeu a sua graduação Pela graça de Deus Sinto assim É uma mãe Ter uma filha E seis netos A paz E a misericórdia Ainda mais Esteja com esta família Tudo para sempre Amém Ainda mais É o momento Que pode me permitir Matar mais cumprimentos Para minhas Pobras vias do sangue A modestra A sabência E ventre em cabo Mãe Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Mãe Josefina Está graduando Em nome de Jesus Está agradecendo Mãe Josefina Está graduando Mãe Josefina Está agradecendo Mãe Josefina Estar graduando Mãe Josefina Está graduando Mãe Josefina Mãe Josefina Obrigado.